Estamos recebendo aqui, primeiro, um amigo que está aqui participando com a gente e um dos maiores especialistas da nossa região, sem dúvida nenhuma. Felipe Santa Rita está aqui comigo. Primeiro, muito obrigado por aceitar esse meu irmão mesmo, de verdade. Eu que agradeço ao convite. Um feliz ano novo, né? Feliz ano novo, claro. Para você e para os espectadores da Diário TV, é mais uma vez uma honra estar aqui falando um pouquinho, trazendo um pouquinho de experiência, esclarecendo a população sobre questões orientais à saúde. E eu como fisioterapeuta, creio que eu posso estar ajudando isso, a esclarecer algumas coisas que acontecem, algumas, vamos dizer assim, algumas lendas urbanas, que acontecem, principalmente no mundo hoje, a gente vê a corrida, a gente vê a questão do verão, todo mundo quer ficar mais fininho e tal, quer emagrecer, aí você chega ali na reta, olha ali na ciclofaixa, todo mundo caminhando, correndo, se bem que hoje não muito, né? Porque hoje o tempo está meio feio, né? Eu vou até entregar aqui, ontem a gente comendando, né? Eu falei, Felipe, vamos fazer umas imagens do pessoal correndo, a gente não conseguiu porque a chuva não deixou, né? Mas não tem problema não, gente, é verdade. Às vezes no inverno tem o veranico, né? Hoje tem o invernito, né? Tem o invernito, né? Invernito. E está seguindo, né? Então, o que acontece é o seguinte, a gente observa muitas alterações relacionadas à pisada, né? Tipo, a pessoa pisa pronado, pisa supinado, aí a pessoa vai, chega numa loja e vai querer comprar um tênis. E aí não tem aquela informação. E aí não tem aquela informação. E eu costumo dizer o seguinte, acaba sendo até um pouco polêmico, mas a gente tem que dizer. Qual é o objetivo da instituição, a loja de tênis? Ela quer vender o tênis. Claro. Ela não está ali para diagnosticar o seu problema. E se ele for mais caro, melhor ainda. E se ele for mais caro, melhor ainda. Aí você pega tênis de 700, 800, 900, mil reais e a pessoa vai investir naquele calçado. E às vezes ele não é indicado para ele. Sem dúvida. Então, tem que pensar, essa questão, qual tênis que eu vou comprar? Eu vou comprar um tênis pronado ou vou comprar um tênis supinado? Eu já entro, vamos dizer assim, logo de sola dizendo. Você vai comprar um tênis neutro. Você não vai comprar tênis pronado ou supinado. Você vai comprar um tênis neutro. Por quê? Qualquer processo corretivo, ele tem que ser feito uma análise se isso precisa ser feito ou não. E o profissional adequado para fazer isso é o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta, claro. De preferência, se for um profissional que milite na área da podoposturologia, que é a área que estuda a postura através dos pés, isso vai ser feito de maneira muito mais correta. E tem uma série de equipamentos. Uma série de equipamentos que precisam ser feitos, série de exames, exames funcionais, exames computadorizados, equipamentos que vão realmente fazer esse diagnóstico. E daí, fazer o processo corretivo correto. E muitas vezes, você pode ter uma pisada pronada, uma pisada supinada e ela não necessitar de correção. Ou seja, está dentro da normalidade. Está dentro da normalidade. Vê se você encontra pacientes que estão estabilizados. A gente pode até usar uma analogia. Quem viu a Corredor de São Silvestre no último dia 31, viu a corredora queniana que ganhou a prova. Você via a postura dela ao correr, você olhava e ficava apavorado com a postura dela, encostando uns joelhos no outro. Gente, o que é que essa mulher... E tem uns que tem uma pisada mais larga, mais aberta, né? Quer dizer, tudo isso faz parte também desse estudo. Exatamente. Se ela é uma corredora, vamos dizer assim, não famosa, chega numa loja para comprar um tênis, vamos ver, um tênis pronado para ela. Como você pode olhar na imagem, a primeira imagem que está ali... Ah, tá. E aí a gente entende o que é o pronado e o supinado que o Felipe está falando. E aí você tem aquelas deformações nos calçados, né, Felipe? Porque eu vou falar, você que está acostumado a usar calçado social, ou então aqueles calçados um pouco mais frágeis, dissolado, normalmente é aquele tênis que come de um lado, come para dentro, come para fora. Exatamente. Exatamente isso, né? É, só que o que acontece é o seguinte, a gente não... eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente não pisa meio dia em ponto, né? A gente não pisa com os pés apontados para frente. Não, não. A gente pisa com os pés virados levemente para fora. Até por uma questão de equilíbrio, né? Tem uma imagem um pouco mais na frente que a gente vai mostrar, que diz a questão do desgaste do calçado. É normal o calçado desgastar mais do lado de fora, no calcanhar e na parte interna, na parte de dentro. Onde tem o maior contato, né? Exatamente. E nessa imagem que vocês estão vendo, vocês estão vendo uma pisada com a tendência à pronação do lado esquerdo, no meio uma pisada neutra, no meio uma pisada supinada. Agora se a gente passar para a imagem seguinte... Vamos para a próxima, Rodrigo, por favor. E essa dá para ver melhor. Aí a gente já vê o deslocamento do centro de pressão. Ou seja, ele vai deslocando na primeira esquerda, ele tende a deslocar mais medialmente, ou seja, fazer uma curva para dentro. Na do meio, uma leve curva, você vê que ele entra mais com a parte posterior do pé saindo pelo dedão. E na última, que seria uma supinada, nós observamos uma sobrecarga mais lateral. Olha, você vê como a primeira para a segunda imagem já modifica um pouquinho. Eu quis mostrar para a primeira, assim, uma imagem clássica. Se você entrar no Google, você vai olhar aquela imagem, você vai ver que olha como ela parece até um pouco diferente. É verdade. Só que se você olhar a próxima, olha como ela... Isso é o que a gente observa dentro dos equipamentos. É verdade. Agora, não pode esquecer o seguinte, não é só o pé. Você tem que observar o joelho. O joelho. Você tem que observar... Que vai no efeito em cadeia, né? E o objetivo do fisioterapeuta é saber por que esse problema está acontecendo. E ele tem que realizar um diagnóstico fisioterapêutico para saber por que esse problema está acontecendo. Não tem jeito, né? Para os telespectadores poderem entender, você quando, por exemplo, você vai a um profissional, ao médico, ele vai diagnosticar o seu problema. O fisioterapeuta, ele vai diagnosticar por que o problema está acontecendo. A causa, a raiz do problema. Vou dar um exemplo para você, Filipe. Um exemplo que eu tenho. Eu gosto muito de vôlei, né? Sempre fui praticante do vôleibol. E tive um jogador cubano, muito conhecido na década de 90, que era o Joel Despain. Era uma sumidade. Um ponteiro. É, um ponteiro. E em certo momento da carreira do Joel Despain, quando ele saiu para jogar fora, ele começou a ter uma série de lesões. Série de lesões. Era lesão de joelho, de calcanhar, de panturrilha. O cara não conseguia jogar mais, porque era tanta lesão. E aí foram diagnosticar, olha só como é que é a coisa, né? Foram diagnosticar um fisioterapeuta, né? Da seleção cubana, que diagnosticou que o Joel Despain estava utilizando um calçado que estava prejudicando a postura. E a postura prejudicada estava ocasionando essa série de lesões. Isso é um exemplo de um atleta de alto desempenho. Claro, ele treina todo dia, pula todo dia, várias vezes ao dia. Esse efeito é potencializado. Mas no nosso dia a dia, né, Felipe, essa desinformação, esse calçado, de certa forma, não compatível com a tua necessidade, também pode desencadear esses problemas maiores, né? Do organismo como um todo. Não, com certeza. O uso do calçado errado pode levar a algumas outras alterações. E quando você vai ao fisioterapeuta, ele, principalmente o fisioterapeuta especializado em fisioterapia esportiva e tal, ele tem que fazer esse diagnóstico. Para poder fazer a intervenção correta. Olha essa imagem do calçado, a gente observa. Olha como um solado de um calçado... Que seria o ponto de pressão, né? Onde você vê os pontos vermelhos, são os pontos onde o calçado começa a ter uma tendência maior ao desgaste, externamente no calcanhar, na parte externa do calcanhar, e internamente no antipé... Se o seu calçado está desgastando assim, é isso aí. Às vezes o paciente chega para a gente e diz, olha o meu calçado desgastando. Está torto. Está torto. Claro, existe. A gente tem que observar o desgaste, se ele está exacerbado ou não. Só que fazer um diagnóstico de acordo com o desgaste do calçado... Não é o correto. É completamente errôneo. Por quê? Cada calçado tem uma tendência. Se você pegar uma mulher que usa uma sapatilha e que gosta de correr, provavelmente a sapatilha vai desgastar de um jeito e o tênis vai desgastar de outro. Porque a estrutura do calçado é outra. É diferente, né? Essa imagem já é uma imagem que a gente já vai começar a avaliar o diagnóstico do paciente. Isso é um teste chamado single leg teste. É um teste que o paciente fica em pé, é claro, como a gente está vendo na imagem, e ele vai fazer como se fosse um agachamento unipodal. E a gente vai observar o alinhamento do retropé dele, do pé dele, do joelho e do quadril. Esse teste nós fazemos tanto de frente quanto de costas, para poder ver de onde que esse problema está vindo. Por exemplo, às vezes você faz esse teste, o paciente tem uma pronação. Quando ele faz o teste, é o quadril que às vezes eleva muito. E quando o quadril eleva muito, já é uma questão que você tem que reequilibrar a musculatura. Não vai adiantar simplesmente você corrigir com o calçado aquilo ali. Se é uma questão postural. Exatamente. E se existe esse desnível, você tem que, muitas vezes, fazer o uso de uma palmilha postural, que é uma palmilha para corrigir essa posição do seu pé, e ela vai atuar. Esse é o single leg test, a esquerda e a direita. Olha como a esquerda, quando você vê na setinha azul, olha como o joelho está alinhado. E a direita você vê o joelho mais interno. E a gente chama isso de uma postura de valgo dinâmico. Valgo dinâmico do joelho. Agora, por que esse valgo está acontecendo? É por causa do retropé ou por causa do quadril? Eu te digo, o joelho, muitas vezes, o problema não vem do joelho. O joelho acompanha uma postura errada do pé ou do quadril. Aí você vai lá e fica tratando o joelho. Não resolve o problema. Pois é. Aí não adianta. Aí, em um paciente como esse tipo, pode ter que ser usado uma palmilha para corrigir essa postura desse pé dele. Através de... a palmilha estimula a musculatura. Não é palmilha ortopédica? Não. Não é colocar o pé dele, empurrar o pé dele para o lugar, se é plano ou se é cavo. Alguns casos podem ser necessários, em outros não. E, às vezes, trabalhar essa musculatura do quadril. A gente chama de complexo pós-terolateral do quadril. O glúteo, o tensor da face alata. Esse paciente pode desenvolver muito a famosa síndrome da banda iliotibial, aquela dor na parte lateral da perna, no tensor da face alata. Então, isso tem que reequilibrar a musculatura. Isso vai incluir uma série de fatores que precisam ser feitos, através desse diagnóstico fisioterapêutico. Aí, uma dica bacana, a gente está aí na moda, né? A questão, tanto da musculação quanto do crossfit, dos exercícios de agachamento, né? Que são grande base aí, né? Da mulherada que gosta de fazer agachamento lá, cheio de peso. O pessoal do crossfit que faz agachamento pra caramba, tem que estar ligado nessa situação. Exatamente. Hoje, a gente vê o crossfit está muito em voga, né? E, ao mesmo tempo que entra em voga, começam a criticar muito. Sim, claro. Agora, tudo que tem que ser feito relacionado à atividade física, tem que ser feito um trabalho antes. Será que você pode fazer aquilo? É o que a gente sempre fala aqui, né? Todo mundo pode, desde que possa, né? Exatamente. Então, você vai observar essa pessoa. Às vezes, chega no box de crossfit e sai fazendo exercício de qualquer jeito? Ela vai se lesionar. Do mesmo jeito que se ela for pra rua correr de qualquer jeito, sem estar preparada, ela vai lesionar. Por exemplo, você vai receber a nutricionista daqui a pouco. Tem que reequilibrar essa alimentação. Você tem que estar na academia fortalecendo. Você tem que ter um fisioterapeuta pra poder corrigir esses distúrbios do movimento, pra controlar esse movimento. Então, voltando à questão do tênis, se vocês quiserem comprar um tênis, compre um tênis neutro. Isso já vai diminuir bastante o seu investimento. Eu vou dar um exemplo. A gente fez na minha pesquisa do mestrado. Eu fiz com um corredor de rua daqui da cidade. E a gente descobriu, a gente fez dois grupos, um grupo controle e um grupo experimental. Um grupo controle só usou a palmilha termomodelada. A gente modelou a palmilha e colocou no pé dele. No grupo experimental, a gente colocou a palmilha com as peças que corrigiriam o problema. No grupo experimental, 100% dos atletas corrigiram o nivelamento da pelve. Ou seja, na base mesmo do movimento da corrida. Na base, a gente conseguiu equilibrar a pelve em 100% deles. No grupo controle, não ocorreu isso. Então, olha o que a gente teve que fazer. Através de uma correção. E todos eles usaram o tênis neutro. Sem essa coisa do amortecimento. Um tênis de 300 reais. Olha aí, gente. Olha a dica importante de economia que o Felipe está dando. Então, um tênis de 300 reais. O tênis de 300 reais. Às vezes, você vai lá pegar aquele cheio de amortecimento disso, daquilo. Não é o que você precisa. Olha só. A gente vai continuar falando com o Felipe aqui. É claro que eu não vou deixar ele embora assim rápido. O nosso assunto é fascinante. Tem muita coisa para fazer. E depois, no intervalo comercial, o Felipe vai trazer aqui um equipamento para monitorar isso. Perfeito. Vou mostrar que faz parte desse processo de agronegócio. Eu vou dar uma pisada no equipamento aqui para a gente ver aqui ao vivo como é que funciona. Você vai ver no computador, tudo bacana. Então, você já sabe, né? O intervalo comercial é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.